É o seguinte, ontem nós tivemos o clássico com o favoritismo pequenininho e o América crescendo, empate aqui no jogo, empate também no Independente e Tolima e agora tá tudo misturado no Grupo D com o Independente, deu vale aqui ó, só tá na frente por causa do número de gols. A sorte só não foi maior porque a lei do ex, a única lei que não falha no Brasil, funcionou mais uma vez. A Demir empatou pro Galo e foi na base da pressão e da polêmica. É lógico que a gente lamenta muito o fato de não ter o VAR nessa fase da Libertadores, porque a Libertadores tem uma premiação muito alta. Primeiro clássico mineiro da história da Libertadores, ó, deu o que falar, viu? O Galo, no ano passado, foi o primeiro lugar geral na fase de grupos. Será que vai conseguir repetir a dose esse ano? Ontem já empatou com o Coelhão com um gol pra lá de polêmico. Vamos ver como é que foi? Pega essa visão. Ontem no Mineirão, se o clássico fosse decidido pelos números, teria sido um massacre do Atlético. 30% de posse de bola para o Galo. 20 finalizações contra apenas duas do América. 17 a 1 em escanteios. Aí você pensa, o Galão ganhou mais uma vez. Ah, menino, você errou. Lembra que o América só finalizou duas vezes, né? Pois bem, a primeira foi essa aí, com o Felipe Azevedo, que acabou desviando na zaga. Depois, meu amigo, só deu o Atlético, que tentou de longe e parou nas mãos do Jailson. Tentou de balta. E quando não deu pro goleirão, a trave tava lá pra salvar o América. Olha estranha, hein? Será que o Arana tentou cruzar ou deu uma cavadinha consciente? Quando o cruzamento saiu na medida, o Vargas errou a cabeçada. E no primeiro tempo, o Atlético não conseguiu transformar toda essa pressão em gols. Foi um jogo difícil, todo mundo viu. Um clássico, tudo pode acontecer. Eles complicaram ali um pouco o nosso jogo, né? Eles jogaram atrás da linha da bola quase o jogo todo. Ah, mas no segundo tempo, o América complicou o jogo de vez pro Atlético. Depois de ganhar do Godinho, Felipe Azevedo avançou pra esquerda, cortou pro meio e chutou colocado pra fazer um golaço. Saiu todo marrento na comemoração, mas vamos combinar que a marra é justa, né? Olha aí de novo, ele ganhando do Godinho na velocidade. Depois, limpando fácil o Jair, pra meter a sapata no ângulo, sem chances pro Everson. Cirúrgico, o América agora comandado pelo Wagner Mancini, pulou na frente. A grande mudança, ela veio na atitude da equipe. Depois do gol, o jogo voltou pra programação normal, com o Atlético pressionando em busca do seu primeiro gol. Gol que até que saiu, depois que o Hulk limpou bonito e mandou pra rede. Mas, porém, não valeu. O Bandeirinha marcou o impedimento do Hulk, que tava mesmo um pouco adiantado. O mesmo Bandeirinha que seria decisivo no fim do jogo, mais precisamente neste lançamento do Mariano pro Ademir, que driblou o goleiro Jailson e mandou pro gol. Na câmera de impedimento, dá pra ver que o Ademir tava adiantado ali, ó. Mas o Bandeirinha mandou o jogo seguir. E como na fase de grupos da Libertadores não tem VAR, o gol foi confirmado. Ademir, um a um, tudo igual no Mineirão. A gente trabalha pra dar o nosso melhor e conquistar o espaço. E graças a Deus eu tô conseguindo isso. Tenho que agradecer ao clube pela oportunidade, ao professor também. E quero continuar trabalhando e ajudando o clube nos objetivos do ano. Nossa equipe nunca se entrega. Lutou até o final e, por isso, conseguiu um empate que é valioso. Que valioso. Se foi valioso pro Atlético, imagina pro América. Nós temos que jogar dessa forma, com essa fibra, com essa garra, pra poder equilibrar todas as partidas. E isso é o que eu exijo do Atlético. E olha quem vai ser papai de novo nos próximos dias. Ele, o Hulk, a Zaya, tá quase nascendo. Aí o Hulk ganhou uma folguinha no fim de semana, porque ela vai nascer lá em Miami, chiquíssimo isso, né? E ele não deve enfrentar o Atlético Paranaense no domingo. E aí, no entanto, o artilheiro é aguardado pro confronto da Copa do Brasil na próxima semana, no dia 20, contra o Brasiliense no Mineira. E, galera, morreu nesta madrugada, aos 55 anos, o ex-jogador de futebol Fred Rincon. Na segunda-feira, o carro dirigido pelo colombiano foi atingido por um ônibus na cidade de Cali. Com traumatismo crâniano, Rincon chegou a ser operado, mas não resistiu. O Rincon defendeu, no Brasil, o Palmeiras, o Corinthians e passou pelo Cruzeiro. Com personalidade forte, Rincon ficou sempre marcado pelo perfil de liderança e foi capitão em diversos times durante a carreira. E ontem, galera, dois jogos definiram as semifinais da Champions League. O Manchester City ficou em 0x0 com o Atlético de Madrid. Se faltaram gols deste jogo, sobraram em Benfica e Liverpool. Calo, calo!